E se virar de trás da frente, quando fez, quando não faz Sais com uma pia, na sedeira, na cheira do calcinho Entraram e saíram, o bom foi de demais então Só não você falta não compreender Lá, passei na madrugada, assiste a empriagada Eu só vejo que é nada Eu adoro me sustentendo, não abrigo, não abrigo Eu sempre falo, não abrigo Ajeição que haja vela, eu machuquei a Cinderela Meio dois pais, eu sempre linda, desencantar Cinderela Cinderela, chavalhada Cinderela Oh, meu pior, meu lugar Meu lugar Cinderela 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 Unto 것이 É Música Acha a santa e a javela, eu achei a cinderela Meu Deus vai te encantar, cinderela Cinderela, cinderela Coloca o meu piano e o meu lugar Cinderela, cinderela Cinderela, cinderela Coloca o meu piano e o meu lugar Cinderela 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 Eu já sou o meu lugar Cinderela 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 Coloca o meu piano e o meu lugar Cinderela Minha Coincid 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 Peca Coincid Obrigado.